Olá, amigos do Desbravando o Capitais, sejam bem-vindos. Fomos visitar o centro de Florianópolis e como boa parte dos centros de cidade, temos muita coisa a explorar, entre elas expressões culturais, isso mesmo. Você pode vislumbrar muita coisa bacana dentro de um centro de uma cidade. Espero que aproveitem, um abraço, até mais! É teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Já vi... Já vi... Já vi... E aí tem que ter classe no seu movimento. Eu quero ver você jogar É o mesmo pata been? Eu quero ver você jogar Eu é multa-víndia a lei eu quero a gente Eu quero ver você jogar Nós são dois corpos harmoniosos outros que trocam o conhecimento É neto, manda a mente é neto É uma lara inteira, quero ver você jogar Música E a gente é só passageiro Que é X a parte Gratidão Desprova